Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Educação deve retomar a votação do Plano Nacional de Educação nesta terça-feira. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas para o setor, que vão valer por 10 anos a partir da publicação. Entre elas, corrigir o fluxo dos alunos na idade escolar, universalizar o ensino para crianças de 4 a 17 anos, erradicar o analfabetismo e aumentar o investimento público em educação até atingir 10% do PIB. Uma das formas de aumentar esse volume de recursos para a educação é destinar metade dos bônus dos contratos de exploração de petróleo e gás para o ensino. O relator, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse que se essa medida estivesse em vigor, o leilão de Libra teria gerado R$ 7,5 bilhões para a educação. Ele incluiu ainda na proposta a previsão da criação, em um ano, de uma lei de responsabilidade educacional, responsabilizando os gestores que não cumprirem as metas. Também na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai discutir em audiência pública por que as passagens aumentam tanto em certas épocas do ano, chamadas de alta temporada. Foram chamados o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, além de representantes da TAM, da Gol e da Azul. E também nesta terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente analisa projetos que promovem o reflorestamento. Um deles permite deduzir do imposto de renda os gastos com recuperação de áreas protegidas pelo Código Florestal. André.